A primeira vez que fui ao Pico do Jaraguá foi com meus pais. Se hoje tenho 25, isso com certeza tem mais de 15 anos. Lembro que estava na moda aquele brinquedo com duas bolinhas que se batiam na ponta de um barbante. Acho até que era bate-bate o nome. E eu estava feliz porque tinha um bate-bate azul claro e estava no Pico do Jaraguá e azul é minha cor preferida. Eu era muito menino e não lembro bem desse dia, mas lembro de ter ficado muito impressionado lá em cima. Não pela vista nem nada, mas por não ter proteção nenhuma no topo. Era alto demais e a queda parecia muito próxima. Um desequilíbrio ou um empurrãozinho e não tinha volta. Fiquei com medo. Como contraponto à minha insegurança, uma imagem permanece clara. Um casal que estava bem no limite do morro, para além de todos os outros visitantes dali. Havia um planalto, onde todos ficavam. Depois um declive íngreme. Mais um pequeno pedaço plano. E então, o abismo definitivo. O casal estava justamente no último pedaço antes da queda. Sentados de mãos dadas, nesse pequeno espaço, não pareciam sentir medo nenhum. Talvez hoje, eles já tenham se separado e sintam medo. Pelas estatísticas, eles já se separaram. Mas pelas estatísticas, eu também já teria esquecido deles. Apesar das estatísticas, é curioso pensar que é possível que já tenham se separado mesmo. E que talvez, aquela pequena porção de terra tenha sido suficiente por algum tempo. E eles mal se lembrem daquela tarde nublada de um fim de semana. Ou talvez tenha durado muito, e depois acabado. E eles em vão, façam força para esquecer daquele pedaço. Mas o mais bonito é pensar que o momento mais marcante desse casal pode não estar na memória nem do rapaz, nem da moça. Mas na minha. Significa muito ter tão forte a imagem desse casal que nunca conheci. Que sequer viu os rostos, já que estavam de costas. Espero, pelo menos, poder conhecer o que os unia. E fazia com que não sentissem medo. Pois sabiam que dali, o passo seguinte seria para voar. Minha memória resiste involuntariamente. Eu resisto voluntariamente. Nunca mais voltei ao Cume de São Paulo. Não sei se agora lá tem proteção. Talvez seja a hora de voltar e ver se aquele pequeno pedaço de terra ainda é suficiente. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.